Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, se reuniu com o presidente Michel Temer e ministros da área econômica para fazer um balanço das atividades do banco e traçar um cenário da economia brasileira. Segundo ela, três setores devem puxar a retomada da economia neste ano, agronegócio, infraestrutura e saneamento básico. Maria Silvia também fez um balanço da atuação e importância do banco. Tem um conjunto de coisas e todas elas vão na direção de dar mais acesso, de simplificar o acesso, de ampliar prazos, de melhorar condições, de dar capital de giro, que é o que permite que a economia continue andando. E, paralelamente, avançando no programa de concessões, que vai gerar novos investimentos, que serão financiados pelo banco também. O objetivo, ao final desses leilões, é que a gente passe a financiar os investimentos nos aeroportos, depois dos leilões de aeroportos, nas rodovias, que houver concessão, nas próprias empresas de saneamento. Mais um dia de trabalho na comissão que discute a reforma da Previdência. Hoje, os parlamentares se reuniram com o presidente Michel Temer, que falou sobre os pontos prioritários para o governo. O presidente afirmou que a intenção do governo federal para os próximos dois anos é deixar o país inteiramente reformulado. Na reunião com deputados da comissão que analisa a reforma da Previdência na Câmara, o presidente Michel Temer falou sobre a importância do projeto para o governo, destacou o diálogo com o Congresso e a sociedade e afirmou que é importante deixar claras as propostas do governo. A reforma da Previdência não é só para aqueles que ou se aposentaram ou irão aposentar-se. Mas se houver um debacle, uma desestruturação econômica na União, isto vai representar um prejuízo para o fundo de financiamento estudantil, para a minha casa, a minha vida, para a Bolsa Família, porque nós não teremos recursos. Michel Temer lembrou que a reforma da Previdência faz parte dos esforços para garantir o crescimento do país e citou outras medidas, como limite para os gastos públicos, as mudanças na administração das empresas governamentais e a desvinculação de receitas da União. Todas propostas do Executivo aprovadas em parceria com o Congresso Nacional. E afirmou que as reformas não param por aí. Outros projetos vão ser enviados ao Legislativo. Este governo passa a ser um governo, com o apoio dos senhores e das senhoras, um governo tido como um reformista, um governo das reformas. E o que mais desejamos é precisamente, ao longo desses dois anos, e pouco menos de dois anos agora, deixar o país inteiramente reformulado, ou seja, com fórmulas novas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo tomou mais de 50 medidas para assegurar o crescimento do país e afirmou que elas já deram resultado. Segundo ele, o Brasil iniciou uma recuperação sólida, com ações que vão garantir um longo período de crescimento. E lembrou que a reforma da Previdência será justa e adequada e vai trazer segurança ao trabalhador. Nós estamos aqui dando segurança ao trabalhador brasileiro. Segurança a todos os brasileiros e brasileiras, e que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada, à capacidade de financiamento do país. E depois do encontro com o presidente, o ministro da Secretaria de Governo conversou com a imprensa. Confira os detalhes na reportagem. Uma reunião positiva. Foi assim que o ministro da Secretaria de Governo classificou o encontro do presidente Michel Temer com a comissão especial que avalia a reforma da Previdência no Congresso. Antônio Embaçaí também defendeu que a proposta seja melhor esclarecida à sociedade. Tem muitas informações que não correspondem à realidade. Então o governo vai ampliar mais ainda, vai dar mais intensidade, mais frequência na comunicação com relação à reforma da Previdência, esclarecendo a população da sua essencialidade. O ministro da Secretaria de Governo fez ainda uma previsão do andamento da reforma na Câmara. O que nós queremos é ter esse projeto da reforma previdenciária já em condição de chegar no plenário no mês de abril. Já sobre mudanças na proposta, o que pode ocorrer durante a tramitação no Congresso, o secretário de Previdência Social disse que o objetivo é manter o texto enviado pelo governo. Nós, da parte técnica que elaboramos a proposta, temos a perfeita consciência da necessidade da reforma e o principal intuito da reforma é justamente para poder garantir os benefícios previdenciários. Então a reforma da Previdência é para poder garantir a reforma e nós, no processo de diálogo que vamos estabelecer junto aos deputados, vamos mostrar a necessidade da reforma e de se manter o mais fiel possível à proposta original. Respeitando naturalmente a soberania do Congresso. Para prevenir a influenza aviária, doença contagiosa que atinge aves domésticas, foi assinada a Instrução Normativa que determina reforço em vigilância e adoção de vacinas em granjas, consideradas locais de maior risco de proliferação da doença. Responsáveis por 37% da carne de frango consumida no mundo, os produtores brasileiros estão atentos para não perder esse mercado. E uma medida indispensável para isso é proteger as aves de doenças, principalmente da mais temida delas, a gripe aviária. É um trabalho bastante organizado como setor para fazer com que o Brasil continue sendo essa notável exceção dentro de um contexto de mais de 45 países hoje notificando sobre a incidência de gripe aviária. Um passo importante para evitar a entrada da gripe aviária no Brasil foi dado nesta reunião entre o ministro da Agricultura e integrantes da Associação Brasileira de Proteína Animal. A assinatura de uma Instrução Normativa que vai exigir, entre outras medidas, o isolamento das granjas com cercas e telas, o uso de água tratada e a desinfecção de locais onde as aves são criadas. Nós temos que estar preparados não só para enfrentar o problema se um dia ele acontecer, mas principalmente de criar as condições para que esse problema não chegue no Brasil, que seja minimizado, que seja cuidado. Os produtores terão um ano para se adequar às novas regras. Os maiores gastos serão com mudanças no manejo e nas instalações. Em estados do centro-oeste, como Goiás e Tocantins, a maior parte ou a totalidade das granjas já estão dentro das normas. Mas no nordeste, onde há criações não tão significativas comercialmente, e principalmente no sul e sudeste, onde estão os maiores produtores de frango e ovos do país, será preciso uma mudança maior. Em São Paulo, por exemplo, 40% dos locais de criação estão fora das especificações. 100% daquilo que é controlável por nós, nós vamos fazer e vamos nos antecipar. Você veja, a própria Alemanha informou um caso agora esses dias, a Suíça informou um caso. Quer dizer, esses países são países que não têm capacidade de cuidar? Pelo contrário, eles têm e foram atacados. Então, nós estamos olhando quais foram os problemas que eles têm, onde houve alguma negligência e vamos fechar. Países que tiveram casos de gripe aviária vão deixar de exportar este ano 700 mil toneladas de carne de frango. Como o Brasil nunca teve um caso da doença registrado, parte dessa demanda aberta no mercado internacional poderá ser atendida pelos nossos produtores. Por isso, a importância das adequações que passarão a ser exigidas pelo Ministério da Agricultura. Só os Estados Unidos, donos da maior avicultura do mundo, perderam nos últimos anos 16% das exportações por causa de casos da gripe aviária. Segundo o ministro da Agricultura, se o Brasil conseguir manter a doença longe das granjas, oportunidades de negócios e geração de empregos no setor avícola poderão surgir. A economia vai crescer e vai aumentar o consumo de aves também. Agora, nós não podemos perder os mercados que nós já conquistamos. Então, significa que numa retomada da economia, também a retomada dos investimentos para ampliar a produção. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.